Quando eu compus a música Tarek Mariola, foi por conta de um não que eu levei na minha vida. Rapaz, eu sei muito bem a dureza de um não. Dói muito, principalmente quando o cidadão vai à sua cidade em busca de emprego e não consegue, e recebe um não. Mas em relação a Bonito, a cidade de Bonito, tudo isso tá mudando. Sabe por quê? Porque não vai ser mais necessário seus filhos migrarem para outras cidades em busca de trabalho. É, rapaz, as indústrias estão voltando, mas com firmeza o comércio vai ser bom demais. É muito bom saber que filhos de Bonito voltarão para a sua casa, para trabalho, muitos, muitos trabalhos. Então, é por isso que eu digo, é bonito seguir em frente. Bonito cresce com você, já tem emprego, bate a porta, lhe espera. Minha cidade fez crescer na primavera, as flores lindas que sonhei no meu verão. Bonito cresce com você, já não precisa mais mudar meu endereço. Vem revirar a minha vida pelo abenço, minha cidade tem indústria de montão. Café na mesa, emprego é força, é trabalho, segue a regra. Nossa força vem das águas e das pedras, o sonho move, a que bonita é o lugar. E não tá longe, nossa cidade ela flui, começa o gira. O povo vive um crescimento, não é mentira. Eu sou quarenta e o povo volta por amar. Eu me criei, ouvindo toque de promessas na poeira. Nada melhor que uma palavra verdadeira. Gostava emprego e criou muito mais, eu sei. Eu me criei, ficava triste vendo o povo indo embora. Vendo as famílias separadas toda hora. O quarenta mudou isso sem igual. Bonito cresce com você, já tem emprego, bate a porta e espera. Minha cidade fez crescer na primavera, as flores lindas que sonhei no meu verão. Bonito cresce com você, já não precisa mais mudar meu endereço. Vem revirar a minha vida pelo abenço, minha cidade tem indústria de montão. Café na mesa, emprego é força, é trabalho, segue a regra. A nossa força vem das águas e das pedras, o sonho move, a que bonita é o lugar. E não tá longe, nossa cidade ela flui, comércio gira. O povo vive o crescimento, não é mentira. Eu sou guarenta e o povo vota por amar. Eu me criei, ouvindo toque de promessas na poeira. Nada melhor que uma palavra verdadeira. Gostava emprego e criou muito mais, eu sei. Eu me criei, ficava triste vendo o povo ir embora. Vendo as famílias separadas toda hora. O quarenta mudou isso sem igual. Transcrição e Legendas Pedro Negri